O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Até o momento a informação que temos é que o Guiverso dropou uma M9 Gamma Doppler na Saulo Mini. Aí entra naquele aspecto, quanto será que ele depositou? Eu não sei. Eu dei meu palpite aí de 200 dólares. Por quê? Porque não é possível que todo dia vai aparecer gente ganhando com menos de 100 dólares. Não é possível isso. Mas está aqui, o Gui postou até aqui no Twitter. Falou, Saulo, você é pica, caralho. Estou tremendo. Vamos ver aqui, Guiverso. Ele abriu só duas caixas, Saulo Mini. Três, no caso, né? Aqui ele estava em outra caixa, GTA 6. Agora, eu quero saber quanto que ele depositou para ganhar esse M9. Eu chuto 200 dólares. Vamos descobrir agora. Ele depositou a bagatela de 45 dólares. O Gui não tinha depositado no CS Cigonet desde 2023. Hoje, ele decidiu entrar aqui no CS Cigonet e depositou 45 dólares usando o cupom Profit. 45 jogou ele para 58,50, porque o cupom Profit dá 30% de bônus. Em apenas duas caixas, Saulo Mini, ele ganhou a M9 Gamma Doppler de 1.547 dólares. Que absurdo. Ele falou que ele estava esperando aparecer uma Butterfly. Mano, aqui falar para você, é duas opções que você tem para não perder muito do saldo. É Carambit Slaughter e Talon Fade. Eu, se fosse você, iria de Carambit Slaughter. Ô, Gui, vai pensando aí no que você quer, se você me der a honra. Eu retiro para você. Isso aqui é a parte que eu mais gosto de retirar. Saulo, fui eu que tirei a M9 Marble Fade dessa lista. Nossa, e pior que ele falou aqui, ó. Tinha uma M9 Marble Fade. Eu fiquei de frescura querendo que aparecesse uma Butterfly. Aí ela sumiu. Sumiu porque o Deninho pegou ela, Mãe Freta. Saulo, eu forrei quase 3 mil dólares hoje. Que isso, Deninho? Aí tu estourou no norte, ó. Pegou Butterfly Freehand na Raze Minim também aqui. O Meteor Maker forrou também hoje aqui. Ganhou... Nossa, que kit lindo. Butterfly Lore com a Luva Ômega. E teve também o Lima, que ontem ganhou a Skeleton Fade. Ó, a Frajola acabou de ganhar aqui uma Handwrap Scout na Saulo Mine. Carambit. Aí, guys, ele decidiu. Ele decidiu, ele quer a Carambit Slaughter. Ela escolhe, irmão. Parabéns. Mano, e eu vou fazer um depósito para você aqui de presente pelo conteúdo, irmão. Você abriu duas caixas Saulo Mine e ganhou uma Carambit Slaughter. Olha o provébile. 999991. Garantiu com folga a M9. Mano, e o pior de tudo, ele depositou 45 dólares, não foi? Virou 58,50 por causa do cupom Profit, que dá 30% de bônus. Ele tem 59 dólares de saldo. Ele tá com 1 dólar a mais do que começou. Só que ele tá saindo de Carambit Slaughter já. Ele mandou aqui pra mim o vídeo no Twitter do momento quando ele ganhou. Vamos ver. Johnny, Johnny, ganhei a porra do Agamadopper. Não acredito. Caralho, Johnny. Puta que pariu. Dale, Johnny. Johnny, Johnny, ganhei a porra do Agamadopper. Não acredito. Caralho, Johnny. Puta que pariu. Ai, que cut, velho. Foi o Johnny que falou pra você depositar e confiar na Saulo Minning. Não, eu vou ganhar alguma coisinha pro Johnny também. Vou depositar aqui na sua conta. Eu vou tentar ganhar alguma coisa pro C. E vou tentar ganhar alguma coisinha pra você mandar pro Johnny depois. Vamos lá. Cupom Profit, 30% de bônus. Vou depositar 300 dólares aqui pra ele de presente. 300 dólares vai virar 390. E vamos tentar ganhar alguma coisa. Primeiramente, eu quero tentar ganhar pra ele. Uma Handwraps Slaughter pra combinar com a carambite dele. Aí, se sobrar saldo, a gente busca alguma coisinha pro Johnny. Johnny fez a good. Saulo, o link dá conta do Johnny. Se liga. Aí, ó. O Johnny é o Barbatov. Ó, o Johnny já ganhou na Saulo... Na Asimov Mini. O M9 Asimov... M9? M4 Asimov. Bora esperar aqui chegar essa carambite muito louca, velho. É... A gente já tem uma noção que ele joga CS há bastante tempo pelo histórico de depósito dele lá, né? De 2021, depósito no CS. Tem 3 mil horas de CS. Pegou global! Coisa que vocês que começaram a jogar CS agora nunca vão ver global. Porque não existe mais, né? Vamos lá. Primeiramente, vamos tentar aqui a Handwraps Slaughter pra ele. Vamos nessa daqui. Será que 8 dolin pega? 10 dolin? 2%. Ai, fé em Deus. Aqui a minha intenção é só ganhar essa luva aqui pro menino mesmo. Pegue e pega rápido. Se Deus quiser, vai... Ai, 94! 94! Nossa, podia pagar rapidinho mesmo, né? Freia! Vem, Luvinha! Vem, Luvinha! Nossa, que sacanagem essa beitada, velho! Nossa! Ai, paga! Por favor, paga! Vamos querer. Aquele 94, hein? Podia ter dado 90... Ai, 89! Aqui a gente precisa de um 87,8 pra cima. 87,7 pra cima já paga. 87,7 pra cima já paga, cara. 87,7 pra cima já paga. 87,7 pra cima já paga. 87,7 pra cima já paga. 97,7 pra cima já paga. Mano, é muito louco. O cara com duas caixas ganhou a M9 na Saulo Mini. E agora nós sofrendo pra ganhar uma Handwraps com 2% de chance. É muita sorte mesmo a M9, velho. E a Karambit voltou. Ah, e não. Pior que essa Karambit era muito foda. Vendedor não mandou, velho. Vendedor, canalha! Para! Vai liberar ela de novo. É só não mexer nela. Bota fé. Será que essa Luvinha não vem, guys? Tem que ter a sorte, né? Aqui, em teoria, a chance de ganhar essa Luva é muito mais fácil que ganhar a M9. Ele conseguiu ganhar a M9 e nós não estamos conseguindo ganhar a Luva. Saulo, 15 dóu paga. Para! Paga! Legal, 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 legal. Agora o negócio vai ser nós esperar essa Karambit voltar, né? Vou trocar pela Talon Feige, que irmão, de verdade. Tão foda quanto. Vamos ver em questão de valores. Ó, essa Karambit provavelmente vai vir FT ou Minimalware. Tomara que Minimalware, né? Mais bonita. Vamos ver o preço da Karambit. Mano, nem tem recent price dela na Steam. Deixa eu ver aqui uma Minimalware. Ó, última vendida por 8 mil. Encomenda por 8 mil reais. Aí chegou a Luva já, legal. Aí, ó, legal. 2 mil reais a Luva. Agora vamos ver a Talon Feige. 8 mil e 500. Em questão, ó, da Bufunfa, a Talon Feige é mais cara. Paulinho, é que eu não sou muito fã da Talon, não. Então faz o seguinte, deixa ela quietinha aqui. Mano, ainda tem uma grana aqui. Será que nós não conseguimos ganhar um presente aí para o Johnny? Uma faquinha na moral para o Johnny aqui, velho. Vamos tentar. Lembrando que a gente tem até 59 dólares. 59 dólares é dele. É que o CS Gonete, além de você ter a chance de ganhar skin, você também faz o teste para cardíaco. Então você já faz, ao mesmo tempo que você pode ganhar skin, no pior das hipóteses, pelo menos você sabe que o seu coração está em dia. Vamos querer essa faquinha aí para o amigo dele, o Johnny. Nossa Senhora. Paga para o Johnny, pô. Tá lá, tá lá. Aí, ó, o Johnny vai ganhar uma faquinha. Ih, não tem faquinha para o Johnny, não. Sabe o que o Johnny vai ganhar? Uma luva. A luva arboreal é bem legal. Aí vai ficar combinando. Handwraps para o Gui e Handwraps para o Johnny também. Será que não dá para buscar alguma coisinha assim, mais na moral assim para ele? Vou dar uma arriscada. Uma batalha. Quantos dólares aqui no iPod? 83 e 72 menos 59 e 50. 24 e 22. Vamos fazer uma batalhinha aqui contra um bot. É o Crusher. O Crusher vai mamar. O Crusher vai mamar. Eu nem sei qual que é mais cara. Nossa. Vem alguma coisa cara para nós. A USP. Ai, qual que é mais cara? Ganhamos. Tá lá, tá lá. Aí, ó. Aí essa daqui de 13 dólar nós troca por outra coisa. Malp, Fiverdrin. E essa USP aqui nós troca também por um agente Liroqueve. E o melhor, ainda ganhamos luvinha para o amigo dele. Já chegou a luva, inclusive. Tá aqui, ó. Arboreal aí. E ainda tem aqui mais 1,52? Ha! Vai que, né? Não, mas não deu, não deu. No final das contas, você saiu super bem. Parabéns, viu? Olha, será que esses 59 dólares viram uma Vulcan? Mano, dá para virar, né? Que negócio. Dá para perder também, né? Tenta ela para mim, Saulo. Você tem certeza disso? Se você quiser, se você passar a calma, eu tento. Ah, é. Tem as caixas grátis para abrir para ele. Mano, você vê que o cara é mais raiz mesmo no CS quando ele pede uma K Vulcan, né? A K Vulcan só quem é old conhece, velho. É. Vamos lá, vamos tentar essa K Vulcan, então. Ó, essa daqui é veterana de guerra, essa daqui é bem desgastada, essa daqui é FT, minimalware, factory new. Aí, qual você falar para eu ir, eu vou. A FT, então, uma 183. Difícil, mas vamos tentar, vamos tentar. 10 tiros de 6 dólares e 46, assim a 2%. Então, vamos, vamos querer, vamos querer. Teremos 10 tentativas de finalizar uma K Vulcan. Nossa, aí seria o Dream mesmo, hein? Pior que beita na animação, mas no Provébile Fair é longe pra cacete, né, velho? Mas é legal essas beitadas. Quando não beita, a gente sente falta. As beitadas é legalzinho. Saulinho, eu depositei 20 dólares agora, gastei 1 dólar e já ganhei uma Alpe de 24. Parabéns, irmão. Então, você já tá na good, né? Ripar já não ripa mais. Paga! Aí sim, irmão! Tá lá a K Vulcan. Ah, também tá aqui nessa putaria, velho. Mas tá lá a K Vulcan, 183 dólares. Só deixar aqui que uma hora ela aparece. Agora, se eu puder dar uma dica pra você aqui, a K Fuel Injector é dentro. Eu vou mostrar pra você a diferença da Vulcan pra Fuel Injector. Provavelmente vai vir Battle Scarred Stat Track. A K Vulcan vai vir desse jeito, provavelmente. Só que Stat Track. Agora, deixa eu mostrar pra você a K Fuel Injector. Eu sou muito fã dessa K. Naquele preço, provavelmente, ela vem, ó, fio de testes. É outra pegada, irmão. Eu gosto bastante. Mesmo se vier veterana de guerra ela, ela é legal. Não, veterana não vai vir, né? E pá, talvez venha uma Well Warned no pior dos pontos, que é linda também. Muito superior. Mas se você quiser, eu deixo a Vulcan ali, você solicita e depois, quando você quiser, você faz a trade. Pega a K Fuel Injector mesmo, só. Então vamos. Ah, Fuel Injector é uma melhor escolha. Quando a galera fala pra mim que tem o sonho de pegar a Vulcan, eu já sei que a pessoa vai dar de cara na parede. Por quê? Porque é duas opções. Ou o cara pega uma Vulcan muito cara, que aí realmente é muito linda. Ou o cara vai numa das mais baratas, acaba se decepcionando, porque ela fica arregaçada de feia. A Vulcan é complicado. Aí, chegou a Fuel Injector já. Veio testado em campo, mil reais. Legal aí, ó. Cê é louco, essa K é muito fera. Parabéns aí, Gui. Mano, já chegou tudo. Agora é só a Carambit que ele vai deixar aqui, esperar voltar. Irmão, ainda tem 28 dólares. Cê tem alguma vontade? Ó, tem uma skin que é God também, das antigas. A Oni Taigi, conhece? Conheço, irmão. Mas nas antigas ela era baratinha, né? Hoje em dia, olha esse monstro. A mais barata é 184 dólares. Não, mas vamos tentar ganhar ela. Não custa sonhar, né? Ela coloca aqui 10 tirinhos de 2,84 e vai aqui. Ou a Bow e a Autotronica. Ah, mesmo preço. Dá pra tentar também. Vamos. Dentro. Imagina se paga essas aqui também. Aí, acabou. 85. Tem mais 11 dólares. Nossa, 97, mei. Nossa, so close. Esse aqui beitou aqui, beitou no Proveble também. Beitou nos dois. Ah! Nossa, tivemos a chance. Tivemos a chance. Vai estar bom. Fazer o quê, né, velho? Quase que eu tenho que andar pelado. Outro 97? Caralho, gás. Nossa, veio 97 aqui. Não é precisava do 98. E veio 97 aqui também, né? Mas tá legal, tá legal. A Karambit Slaughter vai ficar aqui. A gente já viu que o preço da Karambit Slaughter é na casa dos 8,500. Saulo, ela é 6.800 no Buff. É, então, 6.800 no Buff, no caso seria 6.800 no PIX. Aí coloca mais 35%, é na casa dos 9 mil e pouco mesmo. Aí agora vamos somar com mais essas coisas que eu peguei aqui pra ele. 1.028 mais 10 reais, mais 76, mais 3, mais 112, mais 515, mais 1.902. Mano, ele saiu no final das contas com 12.826 reais, 2.337 dólares com depósito de 45. O que eu ganhei pra ele foi quanto? 9.180. O meu depósito de 300 dólares rendeu pra ele 3.646 reais. 600 dólares, aí dobrou, um pouco mais que dobrou. Ah lá, irmão, parabéns, velho, parabéns. Eu espero que você tenha gostado muito. É, chega a ser surreal, 45 dólares. Ele abriu duas caixas, Saulo Mininga. No caso, ele gastou mesmo, de fato, 3 dólares aqui, foi duas caixas. Bom, desce gol.net, cupom Profit, 30% de bônus, parabéns, Gui. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma